Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Um militar pode entrar em uma agência bancária armada? Me passaram sobre aguardar no máximo do lado de fora, porém alguns vigilantes deixam entrar. Essa área ninguém é confiável. O que você me fala sobre isso? Olha só. Ele pode entrar sim, tá? Ele pode entrar sim, se você não deixar ele entrar, você pode ser até detido. Tá bom? É por isso que eu falo, a gente tem que conhecer muito, profundamente, a nossa área de segurança privada. Só que ele tem que se identificar, tá? Se ele não se identificar, você não vai deixar ele entrar. E certamente ele vai se identificar, vai apresentar para você ali. Já teve casos, para vocês terem ideia, tem estado que tem lei específica mesmo para isso. Porque geralmente polícia militar, polícia civil é estadual. Então tem leis estaduais específicas para isso, onde determina que você não pode barrar de forma alguma um policial. Mas mesmo assim, você tem que se identificar. Um policial, ele estava, um policial civil, ele estava com um documento lá, não sei se era um mandato ou alguma coisa. Isso aí repercutiu muito. Tem no... Se eu procurar na internet, você vai ver. Só com aquele documento ali, ele queria entrar. E o vigilante não deixou, o vigilante foi detido, foi levado para a delegacia. E o... O delegado falou que o vigilante agiu errado, né? Alguns acham que é corporativismo, outros não, mas enfim. Eu só deixaria entrar com o documento, que é aquilo que... Me garante mais ou menos que ele é o policial. Não posso ficar barrando, tá? Agora, tem banco que tem suas normas. Tem banco que tem... Todo banco, ele tem um plano de segurança, tá? Se no plano de segurança fala que você tem que chamar o gerente para identificar, porque eu já vi isso, tá? Tem banco que o gerente que identifica, não o vigilante. É, o policial, tá? Você tem que chamar o gerente. O gerente, não, só um motivo, por favor. Que o procedimento aqui é o gerente identificar e chamar. Tem agência que trabalha assim, tá? Por isso você tem que saber, conhecer a lei, saber que você não pode barrar ele. Você não pode nem falar assim, não, aqui você não pode barrar, tá? Não. Se a lei... Se o plano de segurança do banco fala que você tem que chamar o gerente, você vai lá, chama o gerente, o gerente tem que vir e identificar e liberar. Tem agência que quem faz isso é o próprio vigilante, tá? Mas barrar você não pode barrar. Ah, ele tá armado, é um risco, sei lá, se ele é policial e se for falsificado. Se for falsificado, fazer o quê? Você não pode barrar, né? Você tem a chance grande de ser de verdade mesmo. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.